Tem gente que tá do outro lado e não sabe ou não fica assim preso. Sabe quando a pessoa acorda e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje na minha loja? Meu Deus, o que eu vou fazer hoje no meu negócio? Qual o conselho você dá pra isso? Você já acorda e tem um planejamento? Como é que é? Eu tento me organizar, Sabrina, no domingo é o dia que eu organizo a minha agenda da semana, né? Me planejo. Mas assim, às vezes não sai como você planeja, né? Ou é um filho doente, ou é um imprevisto, ou você não tá legal, ou é um colaborador que acontece também de não conseguir trabalhar, acontece-se. Mas eu sou muito aquela pessoa de executar. Então, ah, hoje não foi como eu planejei, ou até mesmo eu vejo que as meninas às vezes falam, ah, as vendas caíram, né? Eu sou aquela que eu mando mensagem no WhatsApp, eu mesma mando se precisar, porque eu ainda sou pequena, eu ainda tenho condições de fazer isso, né? É diferente, por exemplo, da sua empresa, né? Eu também não sei fazer tudo o que acontece lá, porque a gente define por funções lá dentro. Mas enfim, eu sou a pessoa que manda mensagem, ou fala assim, Júlia, que é uma das minhas colaboradoras, você precisa fazer isso, isso e isso. Ó, isso não deu certo de ontem, então vamos mudar hoje. É aquela coisa da gente sempre ter uma carta na manga e saber o que funciona dentro da empresa da gente, né? Eu sei exatamente o que as minhas clientes, o que as mulheres que compram de mim gostam, sabe? Porque eu tenho uma clientela que é, a grande maioria, 70% são de mulheres mais maduras, né? A gente atende jovens também, então a gente sabe a forma como tem que mandar um script no WhatsApp pra elas, que é diferenciado, né? A gente sabe que quando mandam um script no WhatsApp, que elas se sentem ali, Ai, mandou uma mensagem pra mim com o nome delas, o retorno é diferente. Colocar um CTA nesses scripts também é importante, Porque eu não posso chegar e disparar uma mensagem de WhatsApp pra uma mulher com 100 fotos pra ela. Eu preciso perguntar pra ela, Oi, recebi uma coleção aqui, tá linda, posso te mandar fotos? Né? Pra quê? Pra eu ver aquela troca, ele comprometimento com a pessoa que tá do outro lado do WhatsApp. E a Desargui Desperto deseja até pelo status que você posta, né? Sim. Às vezes você posta um status, mostra um produto e fala, Ó, você quer receber mais, me chama. E ela te chama. Agora o WhatsApp é poderoso, né? É muito poderoso. Muito, muito. Muito poderoso. Você usa os scripts? Como é que você faz? Conta mais. Então, você passa uma lista de scripts dentro das suas aulas, né, Sabrina? E aí eu tento adequar pro meu público, muitas vezes, né? Pro meu público. Às vezes eu sei que tem clientes que não gostam de mensagens muito longas. E a gente adequa, ele pega as ideias, na verdade, pega as ideias e reformula adequado pro público da gente, né? Que é, eu acho que você tem que conhecer seu público em primeiro lugar, saber quem é a sua persona. Porque aí você consegue trabalhar com muito mais facilidade quando a gente conhece a persona da gente, né? Fica muito mais fácil trabalhar. Quando eu conheço quem são as pessoas que sentem o desejo pelo produto que eu ofereço. Quando eu falo pra elas que eu vendo também autoestima, quem são as mulheres que gostam disso? Então, a gente trabalha dentro de um público bastante, né? Nesse sentido e a gente tem muito resultado. E se fala que as mulheres, né, de meia idade pra frente, elas não gostam de comprar pela internet. Não é verdade. Não é verdade. E elas criam uma confiança, assim, tão grande durante as lives, durante as mensagens no WhatsApp, que às vezes elas acabam mandando mensagem do casamento da filha, contando a história, sabe? Lá no WhatsApp. E é muito legal isso. Porque você sente que elas sentem confiança no meu trabalho, na pessoa que atende o WhatsApp lá junto comigo na loja. Elas recebem os meus áudios agradecendo. Elas mandam feedback. Então, isso é muito, muito legal. Claro, e imagina, né, se assim, ó, vamos falar, analisando um pouco o mercado, uma loja física hoje, pra vender o que você vende, ela precisa ter uma presença digital muito forte, porque senão ela não consegue esse resultado. E esse resultado vem do seu trabalho, da sua evolução, do seu investimento em conhecimento, do ambiente que você tá que te desafia e você se deixa ser desafiada, você vai, você vem, você se joga, você faz acontecer. Isso é muito legal, muito poderoso mesmo. Acho incrível, incrível como você lida, como você faz, como você faz acontecer.